O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Deus, Senhor. Evangelho de nosso Senhor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem tudo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da Salvação. A solenidade de todos os santos é para celebrarmos e darmos glória a Cristo por todos aqueles que aceitaram na sua vida identificarem-se com o projeto de Jesus Cristo. A Igreja sabe, ao peregrinar na terra, que alguns se distinguem em virtudes, em opções, em modos de falar, em modos de viver. E por isso temos este dia de todos os santos, para dar glória a Deus por aqueles que já aceitaram a proposta de Jesus. São Bernardo, neste dia de todos os santos e São Bernardo, influenciou muito a Europa no tempo do início da nossa instituição de Portugal. A Rainha Santa Isabel é uma grande devota. O nosso primeiro rei, em todos muitos votos e muito atenciosos, àquilo que dizia São Bernardo. São Bernardo escreveu assim, neste dia de todos os santos, que aproveitam os santos o nosso louvor, a nossa glorificação e até esta mesma solenidade. Para que tributar honras terrenas a quem o Pai Celeste glorifica, segundo a promessa verdadeira do Filho? De que lhes servem os nossos orações e referências neste dia? Os santos não precisam das nossas honras e nada podemos oferecer-lhes para a nossa devoção. Realmente, venerar a sua memória interessa-nos a nós e não a eles. Por mim, diz São Bernardo, confesso que esta invocação sinto-me inflamado por um anelo viamente. Primeiro desejo que nós devemos ter neste dia de todos os santos. O primeiro desejo que a recordação dos santos excita e aumenta em nós é o de gozar de sua amável companhia, de merecermos ser concidadãos e comensais dos espíritos bem-aventurados, de sermos integrados na Assembleia dos Patriarcas, na Falange dos Profetas, no Senado dos Apóstolos, no inumerável Exército dos Mártires, na Comunidade dos Confessores, nos Coros das Virgens, enfim, de nos reunirmos e nos alegrarmos na comunhão de todos os santos. Aguardamos aquela Igreja de Primogénito e nós ficamos insensíveis. Desejam os santos a nossa companhia e nós pouco nos importamos. Esperam-nos os justos e nós parecemos indiferentes. Despertemos finalmente, irmãos, ressuscitemos com Cristo, procuremos as coisas do alto, saboreemos as coisas do alto, desejemos os que nos desejam, corramos para os que nos aguardam, preparemos-nos com as aspirações da nossa alma para entrar na presença daqueles que nos esperam. não devemos apenas desejar a companhia dos santos, mas também a sua felicidade, ambicionando com fervorosa diligência a glória daqueles cuja presença suspiramos. Na verdade, esta ambição não é perniciosa, nem o desejo de tal glória de modo algum perigoso. Mas ao comemorarmos os santos, devemos ter outros desejos, além deste, de estarmos na presença, convivermos com os santos. O segundo desejo inflama-se em nós que, tal como eles, Cristo, nossa vida, se nos manifesta também a nós e que nos manifestemos também nós com Ele, revestidos de glória. É de que, de momento, a nossa cabeça revela-se, revela-se-nos, não como é, mas como encarnou por nós. Não coroada de glória, mas rodeada de espinhos dos nossos pecados. Nós que pregrinamos deste mundo olhamos para Cristo coroado de espinhos, humilhado e torturado, diz São Bernardo. O nosso desejo é ver Cristo na sua glória como os santos. Envergonhemos-nos de sermos membros tão requintados sobre uma cabeça coroada de espinhos, ao qual, por agora, a púrpura não proporciona honras, mas a afronta. Chegará o momento da vinda de Cristo e já não se anunciará a sua morte, para sabermos que também nós estamos mortos e que a nossa vida está escondida com Ele. Aparecerá a cabeça gloriosa e com ela resplandecerão os membros glorificados quando Ele transformar o nosso corpo mortal e o tornar semelhante ao corpo glorioso da cabeça que é Ele mesmo. Desejamos, pois, esta glória com total e segura ambição. Mas, para podermos esperar tal glória e aspirar a tamanha felicidade, devemos desejar também ardentemente a intercessão dos santos, a fim de nos ser concedidos pelo seu patrocínio o que as nossas possibilidades não alcançam. Resumindo, São Bernardo diz-nos neste dia que dois motivos nos devem fazer celebrar os santos. O primeiro é desejar estar com eles, desejar ser como eles, desejar ver como eles, participar com eles da glória. E o segundo é ver Cristo na sua glória. Porque nós, neste mundo que pregrinamos, só vemos Cristo coroado de espinhos, humilhado, torturado, espizinhado. E agora é a nossa vez de sofrer este suplício. Cristo já sofreu. E as nossas vidas, muitas vezes, é uma vida de cruz. é uma vida de coroas falsas de espinhos. É uma vida de tortura, de amargura, de desgostos, de sofrimentos. Mas celebrar os santos é desejar com eles participar da glória eterna de Jesus Cristo, da glória junto ao Pai. Seja louvado, nosso Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado.